E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Rima com um cara, atacando minha dúvida, esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Meu parceiro aqui, eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, é o que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prato não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Calma que você vale tudo Calma, que a coração continua Canta, meu parceiro eu gosto e não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu me arrependo Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o santo minado Visa no canto errado que tu volta sem a sua O cara falou de outras batalhas, de outros dias É isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente O que é que é que é Aê O que é que é que é que é que é que é Cê tira ou hipopar e se controvérsia Cê na resposta ou na tag Se cê mostrar sem ideia Cê sabe como é, só sente o barco Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o Lion, então fica tranquilão e calma Só duas, três Baixo Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais plato verso E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo Só pra você entender cê se atrapalha Isso é pra relembar os coro Que eu te entregava no Largo da Batalha Aê 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 O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mil uma vez E nem foi no Largo da Batalha Aê Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no Largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Se agora é ser em casa E se ela pular Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Pé a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bola Não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos Pra passar Vem dia Só pra você entender Que mais o pão E a boa vez Só pra você entender E agora não é mais o flow E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a cabeça do seu grupo Fogo a favela Ooooooh É esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Vem de Roma Deixa eu te ajudar Fica de boa Eu não sei se eles já não curtem Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão Meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Ooooooh Não tem nem escuta se ele não entende, dizendo que reclama comigo, liga não fala que eu te escuto, que se fala já tem Não é nem fala, esse é seu empenho, junta com o Neo e vai lá e se pergunta como perder pro magão de 2 a 0 Não perda de novo, não é mesmo, só quero mais tempo é no peito, deixa a fala que é o espelho Juntai por dentro da mancha cabeça, nunca não chega aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima, se não tem rima, vai cabô e passa Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira, esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho, não testa sua fé cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério, cê entendeu no improvisado, cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada, realmente é um gênio forte pra uma rima fraca Ei, só que meu mano aqui é dois, eu desci pro play e espanquei um playboy Ei, não meu mano sabe que eu sou juntobaldi, esquece o play, o cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga, cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo respirando, não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando Também sei da sua caminhada que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda Só que no final de tudo, meu mano, tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda e eu te respeito, por isso cê respeita também casa lá sua frente Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina, por isso que eu fiz aqui com respeito Pois toda vez meu mano eu fiz isso, verso verdadeiro só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa, só que no final de tudo a rima é oreca Eu escrevi letra desde pequena, então fazer rima é igual andar de bicicleta Meu filho, não tem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima Só que no final de tudo é só respiração, manter a calma, ter uma disciplina Só que você não entende que na batida você que suspira Toma cuidado, a Levins que respira, e se ela respira ela não é a mira Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no best prosa cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder A batida vai além, só que as vezes a sua maenta que vai te fazer refém Sem que cê bateu nos carinhão, bate também Então respeita que história a gente também tem Respeita que respeita pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo Eu só trombo quem é mandar bem no ringue, então só abaixo pra ver seu gancho Ei! Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara, não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a lei viz que rima é direto, soco na cara Eu sou no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço frio Não tem como chegar, eu tô no topo, eu desci pra saber cair Tudo bem! Aqui na disciplina Não tem problema, mano, que na batida ensina Sabe por que é na disciplina? Eu vou descer uns três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorar Eu quero que eu vou fazer no dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que é que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê! Você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas você não sabe mentir Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalista E o ouro tá no meu peito Demorou parceiro mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui e é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passar o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa Meu coração tá ligado, meu parceiro, que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos o vento leva você O vento leva eu Não tá bom, não tá bom Saudade disso aqui, voltei aqui pra te bater Eita até o cubinho, olha o que que é que eu vou fazer Eita sete, mano, vou mostrar aqui pra te dizer Com o Parabéns eu não poderia vir, cinco, seis, seu, quatro e você Percebeu que agora eu tenho a prática Você quer fazer, mas não consegue, mano, não vê que é pragmática Você quer fazer, só que não dá, bebê, te mata, essa é a minha tática Sete, para pra pensar, te mandou de dois a zero, é a matemática Pra bater em dois a zero, ficou fácil Ok, um, percebeu que agora eu tô no ponte Ei, um, ei, olha só o estilo do Magri O primeiro a se bater comigo logo, cheio de ontem No meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê, parceiro, sem maldade, vou te clicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida É, eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô semana seguida Só tapa na cara da concorrência Jogue mais, vem pra cima Que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Jogue mais de jovem Por isso que se repassa Jogue mais de jovem Que eu sou jovem De que te atropa Eu tô fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem Só tipo internobre Mas mano, minha tipo de é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo é mandando Pra que o bom que é comandamento E quando eu rimo Cê fica em choque E pergunta mano Fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro Que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem mais domina é as trinta Do meu peito Ele é fraco Mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você Porque é desnecessário Por isso cê vem achando Que é bom Que essas suas ideias Coisa zoando minha laca Meu parceiro O peito está comigo Sua cima cê não tira ela da teatro Então pega o peito de gato Vê se faz a rima louca Magrão tá de peito de gato Tá fudido que hoje é soba Mesmo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rima você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando E tá mandando salve Virou apresentador de televisão Vá Fica ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandar provisos E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Temos quebrada Cê sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa domingo Ou conversa com o Magrão Lá de quebrada Lá de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima